De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir acusações do vil tentador Lembranças do passado vem e querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra Encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Cantamos juntos Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu da cruz É certo que provas virão Investidas no vil tentador Mas tem uma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor É bem difícil, Senhor A gente às vezes ouvir acusações do vil tentador Lembranças do passado vem e querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra Encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu Quem sabe ele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu da cruz É certo que provas virão Investidas no vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Será que a gente podia ouvir só? Só a igreja cantando Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Aleluia Pelo sangue que desceu da cruz É certo que provas virão Investidas Mas Você é livre, querido Querido Agora sim Agora sim Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está É certo que provas virão É certo que provas virão Investidas no vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Amém Aleluia, querido Senhor, libertador, fiel, amado de minha alma, querido Senhor, Senhor da nossa casa, ó meu querido Senhor, ó meu querido Senhor, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, amém. Amém.